Em Romanos 5, 1 a 11, Paulo apresenta pelo menos cinco consequências da justificação. Número 1, temos paz com Deus, ou seja, estamos reconciliados com Deus. Número 2, Cristo nos permite que tenhamos acesso à graça de Deus. Número 3, estando justificados em Cristo, nos alegramos nas tribulações, sabendo que no final das contas temos esperança no amor de Deus e temos esperança que o Espírito Santo estará conosco sempre. Número 4, havendo sido justificados, Deus nos mostra seu amor. Finalmente, número 5, seremos salvos da ira de Deus. Nos versos 12 ao 21, Paulo estabelece comparação entre Adão e Cristo. Adão representa morte. Cristo representa vida. Adão trouxe condenação. Cristo trouxe libertação. Adão desobedeceu. Cristo obedeceu. Adão causa destruição. Cristo causa salvação. Com Adão, o pecado se apresentou fatal. Com Cristo, a vida se apresentou total. O que nós vemos hoje? Hoje vemos os efeitos da vida de Adão. O pecado reina e causa morte em todo lugar. Mas chegará o dia em que Cristo reassumirá o trono do universo em definitivo e com força total. E então teremos perdão e vida eterna. Amigo e amiga, o pecado não é um mero ato isolado. O pecado é um reino. Qual a solução? A graça de Deus, que não é uma oferta isolada, é um reino também. Isso mostra que os benefícios da redenção divina ultrapassam infinitamente os malefícios da rebelião causada pelo pecado. Faça sua escolha. Pertença ao reino de Deus. A graça de Deus. Amém.